E a gente continua falando com o cafeicultor do Brasil, em especial o do Espírito Santo. No quadro agora, Agricultura BR responde. O Espírito Santo vem por mais um ano passando por questões preocupantes em relação ao abastecimento de água. O nível dos reservatórios do estado está baixando e o governo já tomou providências como proibir a irrigação no período das 5 horas da manhã às 6 horas da tarde. Essa situação chama atenção e volta a preocupar os cafeicultores do Brasil. Tanto é que a gente recebeu uma pergunta de um deles, é o Edilson Santana Mariano de Vinhático, Montana, no Espírito Santo. Ele diz o seguinte, moro no município de Montanha, distrito de Vinhático. Gostaria de saber a previsão do tempo para este mês, pois temos plantio de café, pimenta do reino e nossa represa está secando devido à falta de chuva. Edilson, quem responde essa pergunta para você, para todos da região, é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Respondendo a dúvida do telespectador Edilson, da região de Montanha, que é distrito do município de Vinhático, no norte do Espírito Santo, que quer saber quando é que as chuvas retornam para o estado, por conta das lavouras de café já estarem sendo prejudicadas com esse tempo mais seco. Só que essa falta de chuvas, que já vem ocorrendo no estado e grande parte do sudeste, diminuiu bastante a disponibilidade hídrica do solo, como a gente pode ver nas áreas em laranja. Isso, além de diminuir a disponibilidade hídrica do solo, também diminuiu, foi o nível dos reservatórios. Só que nos próximos cinco dias, até volta a chover na região sudeste, as instabilidades ganham bastante intensidade, só que ficam concentradas entre as áreas mais ao sul de Minas Gerais e também São Paulo. No Espírito Santo, as pancadas até podem ocorrer, mas de forma muito fraca, o acumulado é baixo e não passa de 5 milímetros na maior parte do estado. A partir da semana seguinte, ainda pouca coisa deve mudar na região, porque as instabilidades agora até perdem intensidade. Só que no estado do Espírito Santo, as chuvas ainda podem ocorrer, mas os acumulados ainda devem seguir baixos e não devem passar de 5 milímetros. Então, no decorrer dessa primeira quinzena do mês de outubro, a persistência ainda deve ser de pancadas fracas e isoladas no Espírito Santo, pelo menos até o dia 14. As instabilidades apenas devem voltar a se regularizar, ocorrer de forma mais frequente na região do telespectador Edilson, a partir somente da segunda quinzena do mês de outubro, mais precisamente, mais para o finzinho do mês. Então, no decorrer dessa primeira quinzena do mês de outubro, a persistência vai ser de tempo mais seco, pancadas fracas e isoladas. As chuvas só devem retornar de forma mais frequente e também regular a partir do final do mês de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Obrigada, Juliana, pelas informações. Obrigada, Edilson, pela participação. Um abraço a você e a todos por aí. Se você também quer saber a previsão do tempo para a sua região específica ou tem alguma outra dúvida de mercado ou de produção, mande para a gente, participe do quadro. Este é o quadro Agricultura BR Responde. Obrigada, Juliana. 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 Obrigada, Juliana.